A dona do abrigo que perdeu mais de 70 cães depois que os animais eram transportados para um novo lar, denuncia, tá sofrendo ameaças. Os advogados dela já avisaram, vão acionar o suspeito na justiça. A polícia investiga a causa da morte dos cães, vamos lá. Desde que mais de 70 cães morreram depois de passarem mal durante o transporte para um novo canil, a dona do abrigo para animais vem sendo hostilizada nas redes sociais. Ela vem sofrendo rotineiramente difamações, injúrias perante redes sociais. E aqui eu gostaria de falar que o núcleo de comunicação deste escritório apura cotidianamente essas pessoas que vêm proferindo esses dizeres difamatórios e essas injúrias. E em momento oportuno elas poderão ser sim responsabilizadas por esse tipo de ato. Cláudia chegou a registrar um boletim de ocorrência depois que se sentiu ofendida por uma pessoa que foi até a casa onde ela mora. Foi registrado um boletim de ocorrência para a gente dar a presunção de veracidade a essas informações. Então são ameaças que vêm de todo lado, rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp. O caso ganhou repercussão. Os cães viviam em um abrigo temporário em Ribeirão das Neves. Durante a mudança para outro abrigo em contagem, os animais que estavam no baú de um caminhão se sentiram mal. Alguns morreram em seguida. Outros chegaram a receber cuidados veterinários, mas não resistiram. A pessoa fez uma massagem cardíaca, mas infelizmente eu não consegui salvar eles. A hipótese de envenenamento coletivo foi cogitada pela própria Cláudia, dona do lar para animais. Lá também teve envenenamento já. Não sei, de repente o látio deles incomodou alguém. Recentemente, a possibilidade dos cães terem sofrido asfixia durante o transporte ganhou força nas investigações. A polícia civil até cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Cláudia. Tanto a falta de oxigenação nesse compartimento, quanto possível forma de alimentos consumidos por esses animais momentos antes, isso tudo é levado em consideração. Essa é uma teoria que foi colocada para ser investigada como várias outras. E não tem problema, aqui a gente não está para eximir responsabilidade de ninguém. Se a delegada titular do inquérito acha que essa é uma teoria válida, que se investigue e vá a fundo. Porque a gente não tem nada para esconder. Agora, se foi isso, tem que se provar. A defesa de Cláudia não concorda com a linha de investigação da polícia e usou um mapa do terreno onde ficava o abrigo para criticar a atuação policial. Se você instaura uma investigação policial, a primeira coisa, a mais básica de todas, é tomar um depoimento formal, um depoimento no inquérito, registrado em delegacia, com os vizinhos, com as pessoas que estavam próximas daquela residência. E, infelizmente, muitas dessas pessoas ainda não estão sendo investigadas. A responsabilidade pela morte dos cães e as ameaças sofridas por Cláudia estão sendo investigadas. Nós vamos trazer elementos de convicção desta defesa que vão apontar para caminhos ainda não vistos e não investigados no bojo deste inquérito policial.